Salve, salve moçada, sejam todos muito bem-vindos, Mr. Bruno por aqui, vamos começando mais um vídeo. Bom pessoal, modo simulado, vida simulada dentro de um game, dentro do Euro Truck. Bom, eu estou aqui na cidade de Elk, vocês viram lá no primeiro vídeo, o vídeo que eu tive que fazer aquela viagem, tetino até a cidade de Elblac, Elbassane, Elbassane, Elbassane. E cheguei lá, vendi aquele conjunto da Master e fiquei sabendo desse cara aqui em Elk. Tem um centro para caminhoneiros aqui, sabe? Está muito legal e eu resolvi vir aqui porque esse cara tem um caminhão aqui para mim, viu? Eu gostei muito da ideia do caminhão que ele me apresentou, então eu vim aqui para ver esse caminhão, para ver se ele está bom mesmo. Ele falou que está com 700 mil quilômetros rodados, o motor está zerado, está muito bonito, o ronco dele está gostoso de ouvir. Mas tem que dar aqueles toquezinhos, tem que dar aquelas mexidas, tem que mexer um pouquinho no caminhão para ele ficar com a nossa cara. Bom, pessoal, esse novo início, esse novo jeito de simular, de trazer de volta essa parte da simulação, eu quero pedir seu apoio para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. Então já deixa o like, já avalia o vídeo com o seu like, ok? Se você puder, coloque seu nome também aí nos comentários, ok? Isso também ajuda bastante e eu também fico sabendo que é você que está passando por aqui pelo vídeo. Bom, já estou chegando aqui, ele está aqui paradinho aqui, não é esse baú, né gente? É essa beldade que está aqui do lado, acho que por aí vocês já conseguem ver que é uma Scania, né? É isso mesmo, hein pessoal? Aqui nós temos um truque, né? Com o engate aqui, ó, para o famoso Romeu e Julieta, né? Ou o famoso Thunder, né? Bom, esse cara aqui, ele mexe com baús aqui, né? Ele mexe com parte de baú e ele tem sempre uns caminhões aqui para vender, sabe? E esse aqui é o caminhão que ele está me oferecendo para eu comprar um 310, é uma 4 séries, é uma Scania 4 séries, 310 cavalinhos. Olha só para vocês verem que bonitinha que está essa Scania. Rapaz, eu já gostei, viu? Lógico, né? Igual eu falei, né? A gente vai dar umas mexidas nela, vai dar uma mexida nela, vamos ver o que a gente vai fazer. E quero conhecer o caminhão também, né? Quero ver como é que é andar de caminhão rígido. Eu acho que foi poucas as vezes que eu dirigi um caminhão rígido, então vai ser agora a experiência, né? Bom, ele falou que está tudo aberto aqui, então bora lá dentro, vamos ver como é que está esse bloco. Ó, já é interno do caminhão, ó. Esse painel, hum, painel arranca o suspiro da galera, hein, pessoal? Bonito, hein? Bom, 4 séries, bem limpinho, o cara mandou dar um trato nele, deixou bem limpinho. Muito bacana. Eu acho que é um forte pretendente aí, então, para a gente iniciar nessa vida, né? Bom, vou dar o primeiro start aqui de luzes. Vamos abrir aqui essas janelas. Tá elétrico, rapaz, tá vendo? Aqui também tem uns botões aqui, ó, dos eixos. Lá atrás, ó, o eixo está levantado, tá vendo? Vamos descer o eixo. Ó, que espetáculo. Aqui a gente tem, ó, o freio estacionário. Também tem, ó, o freio do reboque, ó. Vai fazer barulho porque nós estamos sem reboque, né? A banquinha é sem reboque. Também tem aqui, ó, um botãozinho ali, ó, tá vendo? Tá vendo, ó, o freio motor, ó, o freio motor dele é aqui, ó. Bom, aqui a gente tem os botões ali, ó. Luzes. Cara, o caminhão está inteiro, hein? Estou achando que está inteirar, sim. Vamos bater na chave e vamos ver, né? Vamos ver se está inteiro mesmo, né? Qual é a surpresa do dia, espera aí. Eita. Eita. É, o barulho dele tá envolvente, hein? Bom, tem uma rua aqui ao redor do posto aqui, vamos dar uma volta aqui pra ver como é que ele tá? Seis marchas pra cima, seis marchas pra baixo, duas caixas, né? É primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta. Só que em cada marcha você tem um botão ali da reduzida, né? Primeira, segunda e terceira na primeira caixa. Quarta, quinta e sexta na segunda caixa. Na ré também tem duas potências de ré, né? E essa, deixa eu ver se essa tem. Essa tem, essa tem a marchazinha, crator, né? A marcha trator, né? Mais conhecida como marcha trator, né? Apenção, ah... Apeitado que tá aqui atrás, aqui, deixa eu ver se tem buzina. Tem buzina, tem buzina. Cara, eu acho que tá inteiro, viu? Dá pra gente ganhar um dinheiro com esse caminhão, hein? Parar ele aqui no mesmo lugar. Eu achei, top. Parar ele do jeito que eu achei, né? Tem ali o extranteiro. Mais desligados. Bom, ó, aqui, pessoal, tem esse centrozinho aqui do Promodes aqui em Elk. Vou dar um drone aqui pra vocês verem, ó. Levantando meu drone aí, ó. Aqui tem o posto, tá vendo, ó? Ó, tem a Plastmel aqui no fundo, aqui, tá vendo? A empresa do Polaco aqui, né? Que esses prédios aqui é tudo do Polaco, ó. E aqui atrás ele mexe com baús, tá vendo, ó? Tem a empresinha de baú aqui no fundo também, tá vendo, ó? Gigante, ó. Não tem dinheiro, hein, bicho? Mais uma empresa ali na frente. Rodovia passa aqui pertinho também, tá vendo, ó? Então, bom, qual que é a ideia, né? Eu vou bater um papo ali com ele. Vou ver o que o meu dinheiro dá, né? Já fiz contato com o meu banco, já. O banco já liberou um empréstimo já pra mim, aí. Então, vou poder equipar o caminhão. Equipar o trailer, né? Ver se a gente consegue um trailer. O que ele vai... Não sei como é que vai funcionar isso aqui. Se esse toco aqui vai em trailer aqui em cima. Se não vai... Vamos ver, eu vou conversar com ele ali. Vamos ver o que que dá. E eu encontro vocês aí no próximo vídeo aqui no canal, né? Pra vocês verem como é que vai ficar, então, esse conjunto aqui. Como é que vai ser o conjunto que nós vamos levar essa vida aqui, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo. E aí você já sabe, né? Pra você avaliar esse vídeo, você vai aí, ó, deixar o seu like. Se inscrever aqui no canal. Lógico, né? Ativa o sininho aí pra todas as notificações pra você não perder nada. Nenhum detalhe sobre essa série aqui dentro do ProMod. Beleza? Um abraço pra vocês. E eu fui! E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti